muito bem aí muito bem muito bem muito bem gente é quem vem acompanhando o nosso canal no instagram sergio cantadeiro youtube oficial cantadeiros canon não tem nem comparação hoje nós vamos filmar hoje depois de dois meses com o bruce aqui vai fechar tem um mês e meio desculpa ainda vai fechar dois meses é cachorro ímpar tá vocês vão perceber lembra antes ele puxava ele agarrava ele mordia foi melhorando aos poucos ainda puxava olha hoje bruce junto junto vamos ao joão isso ao sempre fica muito bem muito bem isso bruce junto bruce aqui aqui tem sempre deitar isso garoto muito bem isso bruce muito bem junto e vocês lembram há umas duas semanas não sei se chegou a postar chegou né a dificuldade dele aqui vem bruce ó sobe bem sobe aí e isso de pé e isso vocês estão lembrado a dificuldade dele que ele tinha o receio e é o que eu falo aqui nós vamos conquistando pouco a pouco a confiança do cão devagarinho a gente chega lá e hoje tá aqui um mês e meio depois outro cachorro mais calmo mais tranquilo e agora a gente segue o adestramento normal tranquilo calmo é ele obedece super bem muito mais fácil muito mais fácil né bruce é isso aí e é dessa forma que a gente vai seguir com ele agora muito mais calmo mais tranquilo é fácil de lidar com ele ó isso isso muito bem falar para as pessoas que você desbloqueou a mente dele é realmente ele tinha é um bloqueio gravíssimo com o homem principalmente ele não podia ver homem que ele entrava em defesa meus funcionários não entrava no caninho dele hoje eles estão entrando tirou as fezes limpam fazem tudo com ele né bruce e é outro cão totalmente diferente é isso que a gente busca aqui a reabilitação do cão e o dono vem aqui tá vindo de vez em quando aprender e lidar com ele tá maravilhado e com o dono é bem diferente também ele é bem mais só com o seu luiz bem mais calmo mais tranquilo com outras pessoas outros seres humanos é ele ainda tem receio e ele responde logicamente em defesa mas quando está com a gente ele fica assim pode chegar qualquer pessoa manda sentar ficar ele não reage agressivo nada tá é um cão totalmente diferente fechou é isso aí gente é uma imagem vale mais que mil palavras como a gente sempre fala então aqui tá seu bruce já em fase 50% a 60% de reabilitação mas sem agressividade agora e muito mais controlado bem vindo ao nosso mundo bem vindo ao mundo cantadeiros que é isso aí vamos bem isso isso é